A mala da gaita velha, a mala da garupa do pingo Mas de repente o joelho encontrou uma outra Mas cantar de vez, tapar de vez A mala da gaita velha, nunca mais eu vou achar Por isso eu faço um apelo a quem minha gaita encontra Por isso eu faço um apelo a quem minha gaita encontra A mala da gaita velha, a mala da gaita velha, a mala da gaita velha A mala da gaita velha, a mala da gaita velha, a mala da gaita velha Opa Ebergué, oto que vem sem m key done Não, não, não Qual é que eu te posso... Isso é bom, tá soca E solteiro poder frio Se você tivesse, eu vou tirar uma conversa. 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 Se você tivesse, eu vou tirar uma conversa.